Velhos hábitos nunca mudam, não é, Johnny? Hã? Hã? Fala, galera! Meu nome é Johnny Oliveira e tá começando mais um Gorro Irônico aqui no YouTube. Rói! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo! Hoje eu vou mostrar pra vocês aí três coisas que são ruins pra você que mora sozinho. Ah, acho que eu vou trocar essa porra dessa roupa aqui. Entender essa merda. É, deixa eu ver aqui o que tem pra me vestir. Vai! Cadê minha roupa? Não tem nada pra me vestir, porra. Cadê? Onde será que tá minha roupa? Caramba. Mas como assim? Tem tudo isso aqui pra me passar? Eu quero é me amar! Chegando em casa. Ai, ainda bem que eu não tenho nada pra fazer. Acho que eu vou só comer alguma coisa e dormir. Mas... É essa aqui! Quem sujou esse negócio! Ah, fui eu. Ai, ai. Coisa boa. Quer... Quer morar sozinho. Deixa eu ver se chegou alguma cartinha pra mim. Vai que... Vai que alguém manda carta. Oi, a porta tá cheia. Mais... Sky. Apagar. Carro. Opa, que pariu. Mais uma bíblia. E ele não acaba, não. Mais um negócio. Ixi. Eu acho que estão entregando a minha casa errada. Não é possível ter tudo isso. Não! Não! Ah, você já tá gravando já. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like favorito. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, você sabe tudo da minha vida. Tá tudo na descrição aí do vídeo, tá? Porque acompanha aí, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Falou, valeu, e até o próximo vídeo. E aí, ó... 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 E aí, ó...